Uou, olha quantos carros incríveis eu consegui aqui na minha coleção de carros. Eu tenho que mostrar isso pra Ladybug, com certeza ela vai adorar. Que? Um caça militar? Poxa, tá sobrevoando aqui? Meu Deus, quem será que tá pilotando esse caça? Ai, peraí, deixa eu... Ah, meu Deus! Nossa! Não, não! Uou! Nossa! Ei, você! Você que tá no jato, toma cuidado! Você vai machucar alguém! Hã? E ninguém... Meu Deus, tá pegando fogo, vai explodir tudo! Corre, minha aranha! Corre, corre, corre! Ladybug! Ladybug! O que você tava fazendo, Ladybug? Você explodiu tudo! Eu sou uma agente secreta do Fábio! Quem é Fábio? Fábio! Forças Armadas Brasileiras! Agora eu vou pra minha vida! Que isso? Eu nunca vi uma cena tão bizarra quanto essa! Pessoal, vai deixando o seu gostinho, o seu joinha aí embaixo, porque parece que a Ladybug ficou completamente louca e não sabe nem o que ela está fazendo! Mas vamos espioná-la e descobrir os seus planos no vídeo de hoje, porque ela não deve estar querendo fazer coisas boas! Olha ela ali, cara! Ela está no mar! Fazendo tic-toc! Ih, tubarão! Tubarão! Parece que ela está querendo provocar os tubarões! Ah, estranho! Eu não estou vendo tubarão nenhum aqui! Cacilda, isso está uma loucura! Nossa, olha isso! Eu acabei de ver! E ela está prestes a ser devorada pelos tubarões! Olha, olha, olha! Ai, não, 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 não! Socorro! Meu Deus, aquele ali está querendo te devorar, Ladybug! Eu estou vendo, sabe? Ai! Por que você fez isso comigo? Eu quero descobrir o que você está tramando! Você está muito estranha hoje! Toma, tubarão! Você está andando com aviões! Você está explodindo as coisas! Você está falando nada com nada! Olha, minha aranha! Hoje eu estou meio segredosa! E eu não quero que você venha perto de mim! Por isso eu vou fazer isso! E spawnar o mar com a minha bomba! Yeah! Não me siga! Ah, eu vou ter que seguir esta Ladybug e descobrir o plano secreto dela! Ela deve ter algum plano que vai fazer com que ela fique fora desse oceano! Aqui! Vamos segui-la e vamos dar uma olhadinha para ver se ela vai para alguma loucura! Olha, ela parou ali! Ela parou no iate! O que será que ela tem nesse iate para esconder? Esse iate vai ser o que vai acabar com todos os tubarões do universo! Odeio tubarão! Ela vai... Ela vai... Não entendi o que ela vai fazer! Ela vai devorar todos os tubarões? Deixa eu ver... Ela está aqui embaixo? Ou será que ela... Ela está aqui! Ela está aqui! Ela quer acabar com todos os tubarões! Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim! Pronto! Estou dentro da caldeira! Será que ela está com frio e está querendo se esquentar na caldeira? Meu... Está ligada a essa parte da máquina? E agora... Ah! Meu amor, você está aqui! O Cat Noir! Será que está ali? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Cadê ela? Ela entrou nessa porta! Olha! Cat Noir! Apareceu, amor! Olha esse cabelo de banana! Que bonitinho! Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui! Beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Que isso? Nossa! Olha isso! Que cena apavorante! Olha, Cat Noir! Agora a gente tem que pegar o último elemento secreto da nossa amadilha! O bebê aranha! O filho do aranha! Tá bom? Isso vai ficar comigo! Quer saber? Eu vou ter que dar uma lição no Cat Noir! Toma! Pronto! 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 Não! Calma a boca! Ah, Cat Noir está gritando! Desconde! Desconde! Cat Noir! Ah, Cat Noir! Ela encontrou o corpo dele! O que aconteceu com você? Ai, meu amor! Você deve estar um pouco cansado e estar dormindo no meio do chão! Gatos fazem isso! Peraí! Ela cuspiu na cara dele! Deve ser alguma técnica de acasalamento de gatos! Agora eu vou pegar o bebê aranha! Ah, ela está achando que vai pegar o bebê aranha, mas eu vou jogar ela dentro da água agora! Ah, peraí! Ah, peraí! Eu vou atrair mais tubarões aqui porque eu odeio tubarões! Toma! Você nunca vai pegar o meu filho! Eu vou salvá-lo! Eu vou pegar o bote aqui! Eu vou diretamente na sua casa! Não, você não vai atrás de mim! Eu vou pegar o meu filho e vou resgatar ele! Ah, ela está me seguindo! Alguém me ajuda, polícia! Ai, caraca! Você está preparado para morrer, aranha? Que isso? A mulher ficou maluca! Uou! Ah, me explodiu! Ah, burra! Tá, agora eu vou ter que ir ali onde meu filho está para avisar a ele que ela vai acabar tentando recolhê-lo! Olha lá! A Ladybug está soltando pum para os tubarões! Isso não pode ser uma verdade! Deixa eu dar uma espionada nela! Tubarão, te amo! Ela está dançando um tic-toc! Quer saber? Eu tive uma breve ideia! Ih, eu vou atrair os tubarões! Olha quanto tubarão lá embaixo! Ih, eu vou gravar ela fazendo esse tic-toc aqui! Aqui, tubarão! Será que ela vai fazer a dancinha do tic-toc? Vamos ver... Tubarão, te amo! Perfeito! Aqui! Tiago, te amo! Tiago? Te amo! Oi, Mábio! Te amo! Ladybug, que história é essa de que você me ama? Hã? Sério? Eu gosto de você, amém, amém! É sempre do começo, por isso que eu queria acabar com os tubarões, porque você... Eu fiquei sabendo que quando as garotas gostam dos garotos, elas ficam implicando com eles! E do tubarão, você também gosta... Ai, meu Deus! Eu não queria que ela fosse devorada, eu tinha acabado de beijá-la! É, parece que já era... Bom... Mas é isso, tomara que ela não vire um tubarão e volte aqui pra me assombrar! Não atacado, mas impede mesmo o tubarão! Muito assustador, mas pelo menos a gente conseguiu espionar a Ladybug e deu tudo certo! Agora eu acho que já é hora de eu sair daqui antes que fique tarde demais! Né, minha tia? Será que ela vai aparecer aqui? Vamos embora, hein? Hã? Uá! Eu sou Ladybug! Misturada com Hulk! Caramba, ela voltou a durar esse bicho feio! Uá! É, parece que eu me dei mal! Gente, vai deixando o seu like!